Fala pessoal, voltando aqui com a Fender, escudo trocado, captador instalado e botão push-push instalado também. Vamos ver como ficou o som, não vou exagerar no volume que agora deve ser quase meia-noite, chutando hein? Bom, 20 para meia-noite, então não vou exagerar. E aí, esplitando. E aí, eu vou ver com distorção, trocar o canal aqui do amplificador. E aí Tudo funcionando perfeitamente. Mas vai demorar um pouquinho para estabilizar, porque eu tirei o braço para fazer isso, achei mais fácil no final. Tchau. 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 E a mesinha estourou, então tive que trocar, agora é só cortar esse rabuncho. E se o cliente ainda estiver aqui pela vila, já busca hoje mesmo. Então é isso, se você gostou, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para ficar sabendo tudo o que acontece aqui na Fora Redes Lutieria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí Tchau.